Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxininho Vigilantes Estou estreando uma nova série aqui com o jogaço Pro Evolution Soccer 2013 Fuma Estrelato Criei meu carinha, estou criando aqui eu como finalizador Fiz igualzinho ao meu jogador E vamos lá, por que eu estou fazendo série esse jogo? Primeiro porque ele é o primeiro de esporte que eu estou fazendo E segundo porque é o meu jogo favorito Esse é o meu carinha, capturei a minha imagem com webcam integrada Aqui é o meu ataque, defesa e tudo mais Eu sou jogador polonês, que eu tenho descendência polonesa Então vamos lá, vou fazer só com o microfone Não vou colocar facecam aqui pessoal Para não ficar tão pesado e ficar chato para assistir Então vamos lá Vamos ver para que time eu vou Vou tentar escolher aqui A gente cria novo save game Tirei as músicas para não ter problema com direitos autorais E aqui vai ser uma série bem descontraída Tá pessoal, vai ter xingamento Vai ter um monte de coisa aí Então vamos lá, chegou a hora Sua primeira entrevista coletiva Espero que não esteja nervoso Beleza Narração incônica do Silvio Luiz Não consegui clarear muito a minha cara Não sei por que Ficou meio escuro, mas beleza Estou contente com a oportunidade de provar meu valor Ficadeira é um grande exercício para nossos jogadores Ele tem muito a oferecer Então vamos lá Sou atacante, tá pessoal Você deu um show na conferência Disse as coisas certas e teve boas sacadas O Marga Parrena é seu novo lar Nossa, não sei nem que time é esse Mas vamos lá Beleza A liga do peso Agora eu posso começar para valer Vamos lá então Começando aqui Tenin que time é esse Vou sofrer no começo Que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Mas aos poucos eu vou pegando Olha lá A camisa 16 Vamos lá então Vamos pular essas coisas, tá Vamos ver como vai ser aqui Informações pessoais Eu posso pedir aqui as coisas Estou no Marga É porque acho que é um time polonês Eu acho, né Não sei dizer Não conheço esse time, tá pessoal Aqui não dá para treinar nada ainda Comecei agora minha carreira Então vamos lá Jogar contra o AEC Atens Futebol Clube Beleza Finalmente Ficado fora da seleção da Polônia Stern, Boruck Cadê o Lewandowski? Robert Lewandowski Um dia eu jogo com o Lewandowski Pessoal Vamos lá É o meu objetivo Jogar com O melhor jogador do mundo Do momento, né Robert Lewandowski Então vamos lá Salvando automático Essas coisas eu pulo depois, tá Vai falar da loja Dos itens Não tem dinheiro para nada ainda Estou bem no início de carreira Vamos ver quanto tempo demora Para marcar um golzinho Então vamos lá Começando aqui a carreira Primeiro jogo Coloquei 5 minutos no profissional, tá pessoal? Vou mostrar aqui para vocês Antes de eu começar a jogar Deixa eu mostrar aqui para vocês Esqueci de mostrar Sistema Configurações gerais Profissional 5 minutos, tá? Então vamos lá então Uniforme feio que dói o meu Vai ser esse Contra esse aqui Deixa eu colocar esse aqui preto, vai Então vamos lá então Bora então Aí vamos lá Começando a série aí Pessoal Vamos lá então Quem vai como que pede a bola Deixa eu ver se eu lembro aqui, tá Rouba a bola Isso, boa Toca aqui, toca aqui, toca aqui Opa, já comecei mal aqui Deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui do jogo Pronto, vamos lá Vamos ver aqui se eu vou conseguir marcar o gol aqui nesse trem Vai rouba a bola Beleza Vamos lá, seu Luiz Tira a bola dele, tira a bola dele Boa Toca, toca, toca Vai, vai, vai Tira a bola dele Cacete No início é difícil marcar gol, mas depois eu vou pegando esquema, tá? O tempo vai passando A barba vai crescendo Chegamos aqui Dependido Demorei muito pra passar, né? Tá, vai impedidaço Demorei muito Até pegar o esquema aqui eu vou demorar um pouco, tá? Mas depois eu vou pegando e vai ficando de boa Esse jogo aqui dispensa comentários, né, pessoal? Na minha opinião, é o melhor jogo de futebol já criado até hoje É espetacular esse jogo, falta Vamos lá, então Tentar pular aqui Tô na barreira, né? Vai, goleirão Boa, pra fora Tá valendo Comentários Mauro Betting, tá, pessoal? Então vamos lá Na minha opinião, é o melhor dupla aqui do De narradores também Aqui do jogo Na vida real, acho que eles não trabalham junto Ou nunca trabalharam, tá, então Já não sei dizer Foi capricho no passe, bonitão Foi capricho no passe Ah, falta, caramba Quebraram o cara também? Sou eu que vou cobrar? Ah, eu coloquei a posição que nem o Cristiano Ronaldo Pra cobrar falta Vamos ver Puta merda, mano Onde foi essa bola? Foi escanteio Foi escanteio Ia ser um golaço Quase fiz um golaço aí No primeiro lance Que eu tentei aqui Vai ser duro no começo, hein? Mas vamos lá Estão faltando 15 minutos para o intervalo Toca aqui a bola, toca Aqui Toca aqui Aqui, ó, eu vou passando aqui, ó Rafael, se eu lembro Vou tocar a bola, caralho Tá louco, mano Toca a bola Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Rouba dele Rouba, rouba Recebeu e levantou a cabeça Pegarei, quebra ele Quebra ele, cacete Não vai perder essa chance Não, deixa cruzar não, mano E o jogo é muito bem feito, né, pessoal O jogo dispensa comentários É muito bem feito É um puta jogaço Eu só esqueci de tirar Eu acho que a barrinha de Quer dizer, esqueci de colocar A barrinha de cansaço aqui Preciso pôr Pra eu saber Enquanto o meu cara tá cansado Peraí que eu vou tentar pôr aqui, pessoal O que é isso de pôr? Vamos ver Olha Deixa eu ver aqui na estatística Chute a gol nenhum Passe certo nenhum Boa defesa nenhuma Futebol, zero Tudo zero Zero a zero Também, né Aqui Tudo como começou O que aconteceu? Ele inverteu a jogada Pro outro lado Medidor de resistência Será que é só o meu carinha Que vai aparecer? Procura alguém Pra soltar a bola Deixa eu ver Quando o carinha Pegar na bola Aí já descobre Tira a bola Tira a bola dele Tira a bola dele Tira a bola dele Nossa, esse cara não solta a bola Boa Bom de ser alto é isso Eu ganho todos os altos Quebra ele Quebra ele É, eu peguei a bola Mas eu não sei se tem Medidor de resistência ainda não Chute que é pra aparecer Não sei Ou eu tô viajando Mas eu lembro que tinha Descantei Depois eu vejo As configurações Pessoal Puta merda Onde foi essa bola Eu não acredito Que drible Que drible Onde passou essa bola Nem tô porque não quis Tem sim Estão faltando 15 minutos Pra terminar a partida Ficar a bola aqui Caramba Não tem como eu falei Tão mal Pela primeira partida Boa Boa Recebeu e levantou a cabeça Não tenho drible Nenhum ainda O cara tá muito fraco Não tem arranque Não tem nada ainda Mas não tem como né Mas Empatei pelo menos Me estreia aqui Quase fiz um golaço Falta um pouco Estou bem perto Tentar fazer uma coisa Aqui Vamos fazer isso Não é filhão Acabou Batei Eu ainda fui escolhido O melhor do jogo Caramba Comecei bem Então vamos lá Vou ver as configurações Aqui como faz pra aparecer Mago Gales Pantera Negra Jack the Sniper Talon Nade Nossa Vários Nick Garnetov Agora vai enfrentar Então vamos lá Garnetov Vou ver a configuração Aqui como faz pra aparecer Aquela barrinha Pra saber quando eu tô cansado Ou não E fora da Polônia de novo Tá na cara Né